O que bonde é esse que bota terceiro pra correr? DJ, que bonde é esse que é disciplina, paz e amor? Esse é o bonde do pedra, é o bonde do xilô Que bonde, que bonde é esse que bota terceiro pra correr? É o bonde do karatê, é o bonde do karatê, então Que bonde é esse que é disciplina, paz e amor? Esse é o bonde do pedra, é o bonde do xilô Tu tá ligado meu mano, bonde será o filhinho Manda um alô pro Alacinho, alô pro Marquinho Valeu meu mano, verola, a liberdade já Traz o Demeco, traz o Deco, pá, 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 pá Hoje traz o pedra, traz o Jim e também traz o Julim Traz o irmão no tonga rabo, vai churrasco, pá E o bonde falou que é nós, demorou na ligação Manda um abatou pro olho que o bonde tá pesadão Então, que bonde é esse que bota terceiro pra correr? Alô cuca! Que bonde é esse que é disciplina, paz e amor? Esse é o bonde do pedra E o Tomé chegou, tá boladão Na ponte grande, na contenção Tá de meio, ó, tá destravado Nosso bonde tá bolado É o bonde da Karatê O pico tá destravado Que bonde, que bonde é esse que bota terceiro pra correr? Que? Essa eu tô fazendo na hora Tá vendo que é aqui, moleque? Que bonde é esse que é disciplina, paz e amor? Manda um alô pro moleque lá do AP, tá ligado? O moleque da 13 presente Alô, cacate! Daquele jeitinho, né, moleque? Ó, ó, ó Ó, ó, ó Liberdade, TH Tá ligado, né, moleque? Liberdade já Para todos os manos que tão privados Esse momento nós estamos aqui E muita gente não tem nem noção, mano Do que é querer tá aqui Tá ligado? Muita gente às vezes vai dar rolê pra fora E o caralho Mas quando a gente tá aqui em casa, mano Tá ligado? A gente viaja essa porra toda, neguinho O Brasil todo, é pra lá, pra cá E quando tem uma oportunidade Hoje, no último dia Eu falei, caralho, tem que ser hoje Tá ligado? Pra mim Não tem Satisfação maior Pra mim Tá ligado? Quero contar uma música, DJ Pro irmão que tá agarrado